Música Na manhã desta terça-feira, dia 14 de agosto, realizou-se, junto ao auditório do Cinde Lojas Noroeste, mais um evento Café com Ideias. O palestrante deste evento foi o professor, doutor Alexandre Acosta, que abordou o tema Uma Empresa, Quatro Gerações e Agora. De maneira dinâmica, bem-humorada e extremamente cativante, o professor Alexandre levou o público, formado por empresários e colaboradores dos diferentes segmentos do varejo de Ijuí e da região, a reflexões oportunas sobre as diferentes gerações e os impactos que geram nos relacionamentos nas organizações. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.